E aí, pessoal, bom dia novamente. Aula de matemática, caderninha postos aí, por favor, mamãe, me ajudando em casa, né? Aula do dia 8 do 7, mais uma vez revisão, para que nós abrilhantarmos o nosso bloco de atividade número 5. A tia hoje vai dar uma revisão de termos da multiplicação e da divisão. A tia colocou aqui realmente para relembrar a multiplicação com dois algarismos. Então, vamos lá. Começo de trás para frente, do 3. 3 vezes 2 são 6. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 4, 12. Mais 1, 13. Coloquei aqui. Lembrando o quê? Qual é a nossa regra? O último número não entra ninguém. No último número não entra ninguém. Começa agora o da frente. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 4, 4. Ah, tira, e 1? Não, pode, porque ele pertence ao primeiro segmento. Passo o traço, sinal de mais, efetua minha conta. 6, 2 mais 8 são 10. Sobe 1 novamente. 6 mais 3, 9. Mais 1, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 4 são 6. Vamos aprender quanto a milhar. 1, 2, 3. Pontos de milhar. Bom, feito isso, vamos colocar os termos da multiplicação. Aqui em cima eu tenho fator, embaixo. Fator novamente. E aqui o nosso resultado, tá ok? Pessoal, chama-se o quê? Produtor. Então, qual é o nome dessa operação, se eu fosse perguntar? Multiplicação. Quais são os fatores? 462 e o 13. Qual é o nosso resultado, o nosso produto? 6.006. Agora, vamos o quê? A tabuada que vocês amam, que eu tô vendo aí. Hum, divisão. Temos aqui, 189 divididos por 17. Já sei o que eu tenho que fazer, tia. Separo 2 em 2 e faço a mil o quê? Tabela, pessoal. Vamos lá. Tabela. 17 vezes 1 são 17. 17 vezes 2, 27. 14. 2 vezes 1, 12. 1, 3. Deu 34. Eu só quero o quê? 18 na casa 17. Quem multiplica? Quem multiplica? Quem multiplica? Quem multiplica? Com 17 para chegar no 18. 17 vezes 1. Então, é o 1. 17 vezes 1 são 17. 17. 17. Para chegar no 18, faltam 1. Quem desce agora? Porque ainda falta dividir. 19. Se eu quero 19 na casa aqui, a do 17, quem vai multiplicar? É o 1 novamente. Porque se eu colocar o 2, passa de 19. Então, voltando. 17 vezes 1, 17. Para chegar em 19, faltam 2. Feito isso, vamos agora ver aos termos da divisão. Vamos anotando, meus queridos. Aqui em cima eu tenho, escrevam, dividendo. Esse aqui é o nosso divisor quociente. E aqui é o nosso resto. Qual é o nome dessa operação de divisão? Ok? Feito isso, capricha lá no módulo do bloco 5. Como a tia fala módulo, porque nós trabalhamos isso no módulo 2, para fazer atividade do bloco 5. Ok? Tchau, tchau. Bom dia, amores.